Olá, meninas! Bom dia! Já tem alguém aí me assistindo? Gente, eu já tô muito feliz porque chegou os meus recebidos da Ciclo. Aí eu resolvi gravar essa live pra mostrar pra vocês. Gente, foi assim. Eu havia comprado dois novelos dessa linha Duna. Havia comprado dois novelos dessa linha. E em um desses novelos, quando eu já tava quase no finalzinho, em um pedaço mais ou menos desse tamanho, é porque eu não tenho mais como mostrar, porque eu enviei pra eles a amostra. Aí ele tava todo retorcido, todo desfiando, assim, embolado. Uns três partes mais ou menos desse tamanho. Aí o que foi que eu fiz? Eu entrei no site da Ciclo. Aí fiz uma reclamação. A reclamação eu fiz no dia 6 de março. Aí eles entraram em contato comigo, ligaram pra mim, mas eu não pude atender. Aí eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp. Aí a moça super atenciosa me explicou... Ah, lá vem Nicole. Me explicou o processo. Eles chamam de torção irregular. Ela falou que pode ter ouvido um problema na hora que eles estão transformando... No processo de transformar o algodão em fio. Aí às vezes pode acontecer uma torção na máquina desregular. Aí acontece esse tipo de problema. Aí eu enviei, ela me mandou um... Fez meu cadastro, pegou o endereço certinho. Aí ela me mandou um código postal, onde eu postei a parte que tava danificada, sem custo algum. Ele só me deu o código, eu fui nos correios com a amostra, embalei, mandei. Aí a amostra chegou lá no dia 30 de março. A amostra chegou lá. Quando a amostra chegou, a moça me enviou um código de rastreio pra me ficar rastreando. Pra mim tá vendo onde tava, né, o produto. Então, gente, pra minha surpresa, hoje chegou. Está aqui. Vou tá abrindo agora pra vocês, pra tá mostrando o que foi que veio. Tô muito feliz, muito contente. Porque quem é artesã sabe o quanto é bom ter linhas. Quem é artesã sabe, é apaixonada por linhas. Eu, pelo menos, eu vou no armário de tá comprar uma linha que ela tá trazendo várias. Então, eu tô muito contente. Quero agradecer a Círculo por mais empresas como a Círculo, que prioriza o cliente. Que coloca o cliente em primeiro lugar. Muito obrigado, Círculo. Muito obrigado mesmo. Se a gente tivesse mais empresas assim no nosso Brasil, que valorizasse os clientes, seria muito, muito, muito bom. Então, eu já era fã da Círculo. Depois dessa, fiquei mais fã ainda. A Círculo estava louca pra abrir esse capote. Ela tá ali, vestido, assistindo ali os bonecos dela. Olha, gente, bem embaladinho. Pois é, gente, aí, eles me ressarciram, né? Uau! Tcharam! Tá aqui uma. São da mesma cor, né? Tá aqui a outra. Olha, gente, veio dois novelos de Duna. A mesma cor que eu já tinha. Que é a cor que deu problema. A cor é 98, 39. Esse fio Duna, ele é um fio super macio, super macio. Eu amo trabalhar com ele, eu amo fazer flores com ele. Eu já fiz até uma blusa pra minha cunhada com esse fio. Só que era branco. Tô muito bom de trabalhar. Olha, gente, aí tem uma cartinha aqui. É... Apresado cliente, agradecemos seu contato, sua contribuição para aprimoramento de nossos produtos. Suas informações e opiniões e sugestões são muito importantes para nós, pois assim podemos direcionar ações de melhoria em nossos processos. Aí, aqui tem as dicas, meninas. Tem as dicas minhas. Vocês podem ver aí. Aí, aqui tem o site www.circulo.com.br A hashtag semprecirculo, eu sempre coloco também nos meus trabalhos. E é isso, meninas. Eu estou muito contente. Aí, eu vim mostrar pra vocês aqui. Eu acabei de receber meu ressarcimento da linha. Tava com problema na circo que chegou hoje. Aí, eu tô mostrando pra vocês aqui. É... Veio dois novelos da Duna. Mesma cor. A mesma cor que deu problema. E é isso. Vejo já mais uma vez, eu quero agradecer a Círculo. Pelo compromisso com o cliente. É... Pela atenção. Porque a gente sabe que muitas empresas, muitas empresas... É qualquer produto que você vai fazer um tipo de reclamação. Qualquer coisa. É uma demora. É... Sabe? Assim, é uma coisa de louco. E eu fiquei muito grata, muito contente pela atenção. E se antes eu já era cliente da Círculo, agora que eu vou continuar sendo mais ainda. Tá, meninas? Um beijo. Até a próxima live. Em breve eu vou estar colocando, trazendo mais novidades pra vocês. E é isso. E hoje, pessoal, pra estar mostrando os recebidos da Círculo. Depois eu vou produzir alguma coisa com esses novelos. E vou estar postando pra vocês. Então tá, até a próxima. Um beijo a todas e até lá.